4 Carros Saindo de Linha no Mercado Brasileiro Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, hoje irei trazer 4 bons carros que estão dando adeus, do nosso mercado. Então se quer ficar por dentro do mercado automotivo, já se inscreve no canal, ative as notificações e deixe aquele like. Fiat Uno. Hatch compacto da marca italiana, sobreviveu à repaginação do que era o antigo e defasado Uno Mini dos anos 90. Com design quadrado e com motores econômicos foi muito bem aceito em nosso mercado a última geração do Fiat Uno. O compacto segue o roteiro típico de quem sobe no telhado. A linha foi enxugada nos últimos anos em termos de motorizações e o carro recentemente passou a ser vendido em apenas uma versão. Esta segunda geração quadradinha do Uno foi lançada em 2010 e fez bastante sucesso no início, principalmente pelo custo-benefício e pela imagem de carro descolado. Só que ele ficou meio perdido na linha Fiat no Brasil, ainda mais depois da estreia do Mobi 2016, que por sinal, usa sua plataforma. Agora está saindo de cena, mas antes lançando uma série comemorativa de fim de linha, o Uno Cial, para dar adeus até o final de 2021. Honda Fit. Uma espécie de minivan, que concorreu por um tempo com a finada Chevrolet Meriva. E que após isso deu origem a dois novos modelos da Honda, o Honda City e Honda HR-V, que permanecem na linha sendo reestilizados e sendo posicionados de forma estratégica para que o mono volume Honda Fit saia de linha. O Honda Fit assim como Honda Civic desde seu lançamento foi um queridinho no mercado. Com proposta de versatilidade que nenhum outro carro de outra marca ofereceu, além do irmão maior Honda HR-V. Por fim não será mais vendido no mercado brasileiro, pois a Honda está lançando um hatch de verdade agora derivado do City, que é batizado de Honda City hatch, para ocupar a lacuna deixada pelo Honda Fit. Honda Civic. Sedã médio da marca japonesa, referência no segmento esta dando um tchau, pois será descontinuado aqui no Brasil, para surpresa de muitos que duvidavam desta hipótese. Fabricado no Brasil desde 1997, cumpriu bem seu papel de sedã médio da marca Honda. Em todas as suas gerações é bem visto como carro durável e robusto, além de ser um pão quente nas lojas de usados, podem ser negociados sempre acima da tabela FIP ou algum sobrepreço, pois adjetivos não faltam ao sedã como argumento de venda. Por fim como dissemos ele está dando um tchau, pois poderá ser adquirido como um carro importado da Honda, assim como acontece com o Honda CR-V. A estratégia da Honda é fazer com que o Honda City ocupe a lacuna, e que o Honda Civic, seja um carro mais elitizado, pois como será importado do Canadá, facilmente seus preços alcançarão os 200 mil reais. Jeep Renegade Jeepinho descolado, que usa um DNA da marca Jeep, se aproveitando do estilo das fendas na grade dianteira do motor, design ex-herdado dos desejados Jeep Grand Cherokee dos anos 90. Quando foi lançado muitos dos fãs que desejaram um Cherokee caro dos anos 90, se identificaram com o mesmo estilo e robustez que o Jeep Renegade transmitia, caindo no gosto do público brasileiro. Desde de que foi lançado permanece no mesmo estilo quadrado e robusto, passando por alguns retoques de visual e ajustes no tamanho do porta-malas, um dos seus pontos fracos, além do motor retoque 1.8 que está dizendo adeus junto com o motor turbo diesel, abrindo o caminho para o Renegade que virá com o motor do Jeep Compass 1.3 turbo de 180 cavalos, porém continua a versão 4x4, no visual recebeu alguns retoques novamente, mas podemos dizer que ainda é a mesma geração. O que é a mesma geração? A música é uma geração. A música é uma geração. Obrigado.